O pessoal tá perguntando para o senhor, o sorfejo, o sorfejo, explica pro pessoal, aonde começa o sorfejo, explica pro pessoal, como você passou na televisão agora, chegou um pessoal que não conhecia você, tá conhecendo agora, e eles tão perguntando o que que é o sorfejo que o vovô Anésio faz, então você tem que explicar pra eles agora, o que que é o sorfejo? É o sorfejo da música, porque se você não sorfeja, você não toca também, quando é instrumento de sopro, precisa saber o sorfejo, um piano, um acordeão, um violino, um violão, um cavatinho, essas coisas, não precisa sorfejar, agora o sorfejo, o instrumento de assopro precisa do sorfejo, Precisa do sorfejo E o sorfejo ele é feito de que forma? Por exemplo, explica pro pessoal Por exemplo, você tem que cantar as notas da música, e então, quando você tá tocando, você tá sorfejando também Ao mesmo tempo? É, mesmo, mesmo, o trabalho que você tá tocando ali, ó, tocando o instrumento de assopro Você tá cantando Tá sorfejando Sorfejando, seria Perguntaram aqui o porquê que só o vovô Anésio sabe fazer isso, perguntaram aqui Isso aí eu também não sei porquê, porque eu, essas músicas toquei muitos e muitos anos, essas músicas que nós sorfejamos aqui Então a gente sabe ela, decor E sarteado Decor e sarteado, não tem isso, falou no nome dela, a gente já sabe O que que é decor e sarteado? Decor? É porque você decorou Decorou Ah, decor Decorou na tua cabeça já Decorou, é decor Não precisa mais nada E sarteado? Sarteado, ó, uma música aqui, outra lá, outra lá Em sequência Decor e sarteado Você decorou em sequência, decor e sarteado É Ó Ó aqui, vamos começar isso aqui, senão nós não começamos mais Dá um exemplo pro pessoal de sorfejo com essa música Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Ai, morena Deixe eu gostar de você Você Morena Sabe que Boa